Uma operação da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais deu cumprimento aos mandados de prisão de Wesley Santos Almeida, conhecido como Paredão, e de Rogério Siqueira de Jesus, o China. Os dois são investigados por diversos furtos de gado no interior do estado. De acordo com o delegado Fernando Melo, as ações dos investigados fizeram vítimas em Estância, Ribeirópolis, Moita Bonita e Riação do Dantas entre os meses de dezembro de 2020 e junho de 2021. Os investigados costumavam atuar no período da noite e transportavam os animais em um reboque locado, sempre atrelado a um gol branco de propriedade do Rogério, veículo reconhecido por algumas das vítimas. A polícia de há muito vinha procurando estes dois elementos que vendiam o gado e iam esnobar mais festas de Paredão, mas agora acabaram no cadeião.